E o Chai e o Black estão ali cogitando, pensando o que será que a Jaqueline vai fazer na formação da roça de hoje, né? César e Chai apostam em jogo de fazendeira Jaqueline. Não vai te indicar. Especulando, né? Que é o que eles sempre fazem ali, né? Na casa da árvore da Fazenda 15, Chaiã e César Black refletiram sobre a indicação da fazendeira Jaqueline na 12ª roça. Os paioleiros acreditam que ela possa indicar alguém dos crias hoje. O Chai, ela está pensando em quem ela vai colocar. Está buscando uma justificativa. É colocar alguém dos crias, gente, pode fazer sentido porque o último eliminado foi o Yuri. Tinha o Black e tinha a Nádia na roça. A Nádia não é de grupo nenhum, né? O Black é do paiol e o Yuri foi o último eliminado. Então os crias já não estão mais tão fortes, já não são mais tão maioria como eles eram ali dominantes. Então pode ser, na tentativa de enfraquecer mais ainda os crias, a Jaqueline pode acabar colocando alguém deles lá. É uma possibilidade também. Ó, Chai, agora mirar nos crias? Não sei. Hoje conversando com ela, ela veio conversar comigo. Não mostrei nenhum interesse em ter essa conversa com ela porque ela ia falar que era porque era fazendeira. Aí o César, ela não vai te indicar. Aí o Chai, eu acho. César, ela está tentando ver se vai haver essa conversa, se pode haver um perdão pelo peso de ter que vingar por fazer a justiça que ele, Lucas, precisava. Nós dois estamos tendo uma relação ok, a gente se fala, conversa. O César falando. No dia que ela me deu a mão, abraçou, mudou a minha concepção sobre ela. Ela me mostrou uma imagem do coração dela que eu não tinha. Ela é mais do que apenas o que ela tinha mostrado anteriormente. Ela não é nosso alvo nunca. Ela não é nosso alvo nunca? Acho que se sente no peso, na obrigação ética de me colocar na roça para vingar ele, por ele ter saído. Na cabeça deles, eu fui o agente causador da saída dele. Em seguida, César salientou que seria inteligente se Jaqueline indicasse alguém para Berlinda com base em sua razão e focando no jogo. Nesse caso, deveria mandar o integrante dos crias para o banquinho. Então, César e Chay especulandinho o que Jaqueline, que fez mistério, falou que a gente não vai saber o que vai acontecer hoje, vai fazer hoje à noite. A gente não sabe o que a Jaqueline vai fazer. Eles estão aí especulando, tentando se proteger ali ou deduzir de alguma forma. Para mim, seria maravilhoso, sensacional, mas acho que não vai acontecer. Mas seria incrível se a Jaqueline mandasse a Márcia Fouco. Seria maravilhoso, gente. Porque, né, por conta da traição dela ter falado lá para os crias que ela não puxaria o Yuri e tal, e ela acabou puxando. Enfim, aquela fofoca toda que a Jaqueline já não confia mais na Márcia, já tiveram alguns atritos, só que ela não sabe tudo exatamente como que foi que a Márcia falou. Mas ela sabe muita coisa. Aqui fora que ela vai saber tudo. Ela chegou a confrontar a Márcia, a Márcia falou que não falou nada. Sendo que a Márcia não só falou, como induziu os crias a votarem na Jaqueline, para que a Jaqueline puxasse, garantindo que a Jaqueline não puxaria o Yuri. Eles votaram na Jaqueline, a Jaqueline acabou puxando o Yuri, e o Yuri acabou saindo do programa. Então, deu tudo errado também a jogada da Márcia Fouco. Deu tudo errado no final das contas. Mas a Jaqueline ainda não sabe disso completamente. E seria interessante se ela já desconfia de muita coisa. Seria interessante se ela jogasse a Márcia. Boa tarde, Adalto. Seria o certo mandar a Márcia, que colhe da Jaqueline para levar para os alecrins dourados, disse o Rosário Maciel, não é? Alguém. E aí